Quando aparecer a mulher certa, eu caso com ela. Mas ô, Zé Butina, homem, eu acho que tu escolhe é demais, viu? Desse jeito não vai casar nunca. Ó, presta atenção numa coisa que eu vou falar pra você. Casamento, você tem que tomar muito cuidado, por modo que beleza, beleza, um dia acaba. E feiura, só aumenta. Mas você tem que ir atrás de alguém, homem, não pode ficar só esperando, não. Rapaz, olha, você tá por fora. Esturdeia mesmo, eu chamei a Duda por modo de nós dar uma vortinha de trator. E ela aceitou? Aceitou. E agora, homem, o que que tu vai fazer? Ah, não sei. Eu nunca passei dessa parte. Outra opção é tu ir pro cabaré. Ah, não. Cabaré não vou, não. Cabaré não gosto. Peguei trauma. Mas por que, homem? Qual o trauma que tu pegou, rapaz? Quando eu era menino novo, eu queria muito conhecer o cabaré. Ah, minha avó nunca deixou. É, chegava final de semana, eu queria ir pro cabaré. Minha avó não deixava. Meio de semana. Queria ir pro cabaré. Minha avó não deixava. Até que um dia, eu me zanguei e falei, vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré. Aí ela falou, tá bom. Venha. Vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré. Vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré. Vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré. Vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré. Vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré. Vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré. Vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré. Vó, de uma vez por tudo, a senhora vai ter que deixar eu ir no cabaré.